A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que há uma boa parte disso Que eu ainda não consigo explicar Eu sei que há da altura na minha vida Aconteceu qualquer coisa Que me levou a uma incessante necessidade De compreender o que me rodeia E quando eu falo do que me rodeia Não é só do físico Falo também das emoções das pessoas Porque é que elas reagem de certa maneira Porque é que as coisas acontecem assim ou assado E isso de uma maneira ou de outra E quase inconscientemente Foi canalizado para a música Sem saber tocar Nem compor Nem nada Nunca tive formação E isso Tornou-se quase uma parte Da minha maneira de ser Da maneira como eu compreendo isto E como digiro Tudo o que vai acontecendo à minha volta E na altura Ofreceram-me a minha primeira guitarra Há relativamente pouco tempo Foi em 2010 E eu tinha algumas noções Mas quando este clique se deu Eu agarrei nele E fui descobrir como é que eu toco guitarra E como é que eu me exprimo com o instrumento E foi daí que o projeto nasceu Miguel Na tua música invocas monstros, tragédias Isto tem a ver com a tua vida? Esperamos que não Mas pode ter Tem a ver com a tua vida Ou a música serve mais Para provavelmente Exorcizares esses monstros E essas tragédias? Eu acho que acaba por ser Uma mistura das duas coisas Eu acho que os monstros Estão sempre lá E estão à volta de toda a gente Não estão só à minha volta As pessoas é que com a correria do dia-a-dia E com o sistema E os modos em que vivemos Às vezes estão tão focadas Noutras coisas Ou no trabalho Ou no ginásio Ou nas coisas do dia-a-dia Que não dão o tempo Ou não se dão a si próprias O tempo para os verem Para os compreenderem E eu faço um bocado O exercício oposto Eu sou quase um bocado Masoquista nisso Porque eu entrego-me completamente Àquilo que eu preciso de compreender Para ultrapassar E então os monstros E as tragédias São mesmo parte da minha vida Por um lado Mas deixam de ser Quando saem em disco Digamos assim Há uma redenção Quando o disco sai E eu já compreendi Há uma Há uma certa qualidade Que eu ainda estou Também a tentar descobrir Que é Há coisas que eu Primeiro escrevo a canção E só depois é que compreendo O que é que aconteceu Só quando faço assim E olho Me afasto um bocado E olho para as folhas E para as palavras E para o que elas querem dizer Juntas naquele contexto Com o som Só aí é que eu percebo O que é que aconteceu mesmo Porque quando está a acontecer Eu só estou a canalizar Para a criança Pronto É um masoquismo De um autoimposto Acho eu Acho que é por aí Mas isso acho que vai Um bocado Ao encontro Níquilo que já falaram Noutra entrevista Do A melancolia Ou a tristeza A dor Ou os problemas Que tu passas É o que ajuda A criar E a construir Algo mais belo Não é? Sim Eu diria que sim Eu sinto que Neste momento Ou pelo menos até agora No projeto Que tem seis anos São esses momentos Os que me levam A criar E a compor E que me dão vontade O ímpeto De pegar numa guitarra Ou de pegar numa caneta E num papel E tornar daquilo Qualquer coisa Que seja inteligível Que fique fisicamente Explicada De alguma maneira E então Sim São esses os momentos É na densidade Da dor Ou do sofrimento Que eu encontro A minha Sim Que eu encontro A minha criação E o meu trabalho Neste momento Não me sinto pronto Ainda para Para explorar A parte mais leve De simplesmente Fazer Ou fazer música Para que as pessoas Dancem Ou para que Não consigo ainda isso Se é que algum dia Vou conseguir Pelo menos até agora Estou confortável Com aquilo que tenho Ainda bem Porque estás muito bem Diz-me uma coisa Miguel Eu vejo sempre Muito Quando ouço a tua música Vejo sempre Muita humanidade E sempre Muita honestidade Naquilo que escreves Na tua música Naquilo que tu pões Nos teus discos É isso que marca A tua obra É isso que te faz Chegar também A quem te está a ouvir E é isso que tem Feito crescer Também O teu projeto Aproveito E faço esta pergunta A ti E faço também A Eliana Porque ela Quando participou Com o nosso vídeo Ela falou sempre Muito Quando foi do Smith Da questão De se agarrar À dor Como ela está a falar Agora muitas vezes Para criar Se vês também Esse lado no Miguel E no projeto Acabo de replicar Um bocadinho Então Não 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 Sim Eu acho que sim Porque eu acho que E vinhamos a falar Sobre isso no carro Eu acho que O grande poder Da música Na minha opinião Como é óbvio Isto não é estrito E eu não estou aqui A rotular ninguém E a dizer Quem faz diferente Faz errado Não é isso que eu quero passar Mas no meu entender Eu acho que a música Tem o poder De mover as pessoas E de certa maneira Eles abriram Ou fazê-los pensar Sobre coisas Como tinham pensado E eu tento Que o meu projeto Esteja Balizado Dentro desses moldes O meu objetivo É que as pessoas Descubram coisas Ou sintam Acima de tudo Sintam coisas E pensem Sobre as coisas Que elas próprias têm Porque eu não estou A contar coisas Que não existem Não estou aqui Como é que eu ia dizer Não estou a Trazer propriamente Uma invenção Ou uma coisa Que não existe Eu acho que a verdade Na música Está na verdade E na genuinidade E em trazer algo Que é realmente O único De quem o criou Para que isso Passe para o outro lado Sim, acho que o meu propósito É a humanidade Acima de tudo Porque somos humanos E como humanos Erramos E temos falhas E temos monstros Nas nossas vidas E tragédias E eu acho que é por aí Sem dúvida É importante também dizer Que esta parte humana E genuína E intensa Que ele tem Lá está Não é para todos os públicos Certamente Ou se calhar Não chega a tanta gente Como chega a muitos Outros grupos E outras bandas Mas é isso Que o faz tão especial E íamos mesmo A falar nisso No carro Em relação À À simplicidade Com que ele constrói E à dor Porque efetivamente Tu Te identificas Sempre Já passaste Ou aquelas palavras Tocam-te E Sentires a música Não é só Estares a dançá-la Numa pista de dança Aliás Isso é um sentimento Superficial De música Sentires a música É sentires cada nota Que também é construída Com base em sentimentos Cada letra E o Miguel Tem esse poder E vocês vão ver Hoje no concerto Que Toca bastante E é possível Que venha uma lagrinha E está a outra Também já me aconteceu Não só Porque nos podemos Identificar Mas porque Porque é bonito A malucía é bonita E Os concertos dele Trazem muita intensidade E é beleza Traz beleza E nós não choramos Só pelo triste Choramos também Pela beleza E isso acontece Nos concertos dele E é muito importante Essa faceta dele E continuar a fazer Músicas para ele Claro que também Tem que fazer Para as pessoas Para as pessoas Ouvirem Mas para ele Principalmente Porque só quando Estamos satisfeitos Com aquilo que estamos A criar É que efetivamente Chegamos às pessoas Isto não é Esquecido Pegando Nas tuas palavras Portanto Ao vivo Portanto Esta questão Da humanidade E tentar chegar Aos outros E conseguir chegar Aos outros Com verdade Provavelmente ao vivo Ainda se nota mais Do que quem diz Seguramente Estás em contato Direto com as pessoas O que eu pergunto é Eu reparei Nalguns dos teus vídeos Que temos disponíveis Online Há uma questão Que eu não sei Se é estética Ou se tem um pouco A ver com esse lado Que tu querias partilhar Não só partilhas Porque pões o vídeo O vídeo está disponível Para toda a gente ver Mas há uma questão interessante Os teus vídeos Não são dentro de um quarto Ou não são no local Onde provavelmente Tu criaste as músicas São sempre espaços abertos Ao ar livre Num banco Na cidade No meio do campo Isto já é essa Necessidade De pôr cá fora No mundo A tua criação Que provavelmente É feita Mais intimamente E mais reservadamente É super curioso Fizer essa pergunta Porque é 100% derivado E por acaso É uma coisa Que eu não tinha pensado Sobre os vídeos Em si E o contexto Em que eles estão Mas isso é muito fácil E muito explicado Por eu não tocar em casa Eu não tenho Privacidade De quatro paredes À minha volta Para escrever E para compor Eu vivo em Azeitão Que é uma vila pequenina Ao pé de Setual E a minha composição Vem da rua Vem dos bancos de jardim Vem dos Dos coretos E como Azeitão É muito calminho Eu posso a partir De uma da manhã Estar sozinho Até às quatro Sem ninguém me chatear E é aí que eu consigo Acho que hoje o concerto É o ar livre Bem Aqui uma questão Que eu não sei Se é fácil Ou difícil Mas vais-te-o avaliar Que é uma questão Se não Não querendo Tu Na fase inicial Ser músico Se é um fardo Grande Estar em palco Se é um fardo Grande Neste momento Ser um dos melhores Cantautores portugueses E se é um fardo Grande Tu tens referências Como Don't Simon Morning Garfunkel Limas pitadas De Tindersticks Kings of Kings of Convinias É um peso Eu vou ser 100% sincero Eu não sinto peso Absolutamente Nenhum Eu sinto É uma gratidão enorme Sempre que Para mim Têm fazê-lo Porque o objetivo Disto é mesmo Tocar as pessoas E que elas levem Qualquer coisa Com aquilo que eu Criei para casa Seja num concerto Ou no disco E essa concretização Ou validação Digamos assim Só acontece mesmo No ao vivo No disco Eu não sei O que a pessoa Está em casa Ao ouvir E a sentir E a imaginar E nesse sentido Eu não sinto Que seja um peso Porque eu já sei Que este é o meu caminho Eu já aceitei isso E só vejo Estrada aberta À minha frente Claro que tenho Tenho algumas Não é obrigações Mas tenho Tenho essas pessoas Com esses carízes Fortíssimos De ícones E de deuses Eu falo disso Neste disco Alguns deles Como base Do que eu Cresci a ouvir Com os meus pais E por aí fora E nesse sentido Sinto-me responsável Ao criar Em criar algo De que me orgulho Porque também sinto Que as deles Tinham algo E algum nível De verdade E de intensidade Que era atingido Por elas Por essas pessoas Terem essas capacidades E essas personalidades Nesse sentido Sinto o peso De manter vivo Algum tipo Se quisermos chamar De tradição Que não sei se é bem Sinto o peso De manter isso vivo Hoje em dia Porque música A bem ou a mal Nos dias que correm Está a ficar Um bocadinho mais Descartável E um bocadinho mais Ligeira E de passagem E eu Aquilo que eu vejo Como a minha missão É manter um bocado Os pés na terra E eu A tal humanidade Como começamos A conversa viva Sim Aqui só Pegando também Em algo que disse agora E pensando aqui A Eliana Algo que estavas a falar De Talvez o Miguel Ainda não chegue A massas Talvez a música dele Também não seja por aí Mas pegando também Na afirmação Que eu estava a fazer Agora comigo A nossa opinião É que de facto O Miguel Tem todas as condições E é uma excelente música E é para nós Neste momento Um dos grandes Cantautores portugueses E dos melhores Cantautores portugueses Portanto Para já Obrigado também Por ter a dizer Até nós Mas gostávamos também De te ouvir Falar um pouco Do Miguel E se de facto Se esta afirmação Que nós estamos a fazer Particam na RA Eu posso começar Por dizer Como é que conheci o Miguel Em palco Em palco Em palco Em palco Já tinha ouvido Falar de Miguel Até porque Ele liga-se Com Com muitas bandas Com as quais me identifico É dos cantautores A Austrália Tocavam folk Também muito bonito E lembrei-me do Fast Teddy Para abrir esse concerto Estava tudo fechado Só que ele depois Não conseguiu vir para Portugal Passar férias E eu falei com o Fast Teddy E disse Fica um concerto Só teu Ou o que é que Me podes propor E ele propôs-me Um concerto Que eu não estava Nada à espera Foi lindíssimo Que era o Fast Teddy Nelson O Nelson do E o West East Mass E o Miguel Tio Rex Que é o projeto Que se chama Como é que se chama The Folk Collective Exatamente Pá Eu achei aquilo Muito interessante Fechei com o Sabotage Condições e tudo Fechei com eles E nessa noite Depois já lá Estava a trabalhar Fechei sem estar No concerto Já estava a trabalhar E tive o primeiro Contato com o Miguel Em palco E foi muito interessante Porque eles tocavam Os três em conjunto E cada um tocava Música sua E cada um Tem a sua intensidade Cada um tem a sua mística E o Miguel Foi muito interessante Porque é aquilo Que vocês diziam Que eu dizia há bocado Tocou logo Foi Uma sensibilidade Brutal Identifiquei-me E também venimos A falar disso na viagem Identifiquei-me mais Com ela cantar em inglês Do que com ela cantar em português Não que canto mal Eu também gosto muito Mas toca-me mais Em voz em inglês Se calhar também Por me lembrar Do Leonardo O Adam Green Essas pessoas todas E foi muito interessante A partir daí Ele lançou o Five Tragedies Pela Planalto E eu como escrevo Com a música em DX Recebo muitas coisas Do Planalto E recebo o disco dele Que já o tinha Já o tinha na vida Ou na SPSC Se calhar Primeiro assim E estava muito curiosa Então recebi o disco dele E deveria Deveria que eu Deveria que eu Deveria-se sem conta E claro que quis fazer A entrevista Onde falei um bocado Também do disco E E nessa entrevista Que lidei-me Mais perto com ele Ficámos depois da entrevista Há horas a falar Foi muito bom E eu ligo muito Às pessoas assim Como ele Genuínas Que tocam de coração Que não tocam para vender Que não tocam para chegar Às massas Eu espero que ele chegue Um dia Não sei se é esse o propósito Mas espero que chegue O mais alto possível Mas Eu gosto Gosto muito Desta genuinidade dele Já lhe disse Quanto vender Vou falar mal De ti certamente Que é o que acontece Espero que ele se mantenha assim E é isto E vocês vão sentir isso hoje Quando virem em palco Vão ter aquele clique Que eu tive E já o conhecem Também um bocadinho Já estivemos à conversa Já conhecem esta pessoa Genuína e humilde Isso é muito importante Na música E há muito poucos Assim Contam-se pelos livros As mãos E sim Ele é um grande Canto-autor Português Que agarra na sua vida E sozinho Sozinho que editava Faz-me maravilhas E assim É isso Exato E eu estou muito curioso Para o concerto Claro Para sentir tudo isso Que a Diana nos transmitiu E estavas a falar De uma questão De preferir-as Ouvi-lo em inglês Eu por acaso também Do que fui conhecendo Também tenho uma preferência Para esse lado Mas eu penso Que a razão disso É que não há muitos Canto-autores portugueses Que abordem O estilo que tu abordas O estilo que tu abordas É um estilo também Muito americano E anglo-saxónico E isso não é fácil De conseguir Não sei se é a voz Há ali qualquer coisa Que acho que encaixa Perfeitamente o inglês Mas em português Também gosto Obviamente Mas em inglês Realmente há ali qualquer coisa E faz-me lembrar Um artista Que eu sei que também gostas Eu gosto imenso Que é o M-Word E há ali qualquer coisa Que acho que resulta Perfeitamente em inglês Mas continuo em português também E agora uma pergunta Já deve ter feito Milhares de vezes E eu vou fazer Tipo Quem quer ser milionário Com hipóteses Qual é que é a mais aproximada T-Rex porquê? É por causa Dos T-Rex Do Mark Bolland Hipótese A Hipótese B És maluco por dinossauros Hipótese C Era um nome giro E a hipótese D Outra Pronto Que cenário é essa? Eu acho que é bem dizer É um misto entre a C e a D Porque Eu não vou entrar Sobre muitos detalhes De onde é que veio o nome em si Porque é que aquelas duas palavras Estão ali juntas Mas isto estava associado A um nome que eu tinha Na altura do MySpace Quando se procurava música Na internet De uma maneira bem diferente De como se procura hoje E tínhamos todos os niques No Mirky E não sei o quê E T-Rex Era o meu nique E quando Quando Pronto Quando surgiu as primeiras canções E eu tive que dar um nome ao projeto Eu achei que C Era um nome engraçado E dê outra Porque ela tem de facto Uma origem Aquelas palavras Não estão ali à toa Mas Mas sim Achei que Era a representação Daquilo Porque eu não vejo isto Como um alter ego Vejo isto como a minha expressão pessoal Que faço em cima de um palco Sim Mas não sou uma pessoa diferente Quando me apresento às pessoas E quando toco as canções E gravo discos É tudo igual Acho É uma pergunta Que vou lançar para os dois E se entrando agora Na parte Sound and Vision Na entrevista É os discos Nas vossas vidas Sem pensar muito Ai Jesus Vou ter que pôr Eu vou fazer isto Vaseadamente Vou pôr três Para não haver cá Chatices Vou pôr um da minha infância Ou Uma das coisas que eu ouvi ao crescer Que foi o Harvest Do Neil Young Sem dúvida alguma E podia Tal como ponho este Por hoje Porque sim Podia pôr coisas de Leonard Cohen Ou do Simon and Garfunkel Ou do Tom Waits À vontade Mas pronto Hoje vai ficar o Harvest Do Neil Young Da minha adolescência Cresci muito com os discos Que saiam de uma editora Que era a Saddle Creek Que estava nas mãos Do Conor Oberst De Bright Eyes E Cresci com discos de Cursive E Bright Eyes Obviamente Posso pôr o Ugly Organ De Cursive Que acho que é um disco incrível E mais recente Posso-te dizer Que estou um bocadinho ligado Estou a sentir-me a voltar À minha adolescência Do metalcore E das coisas pesadas E há uma banda Que surgiu Para aí Há dois ou três anos Dos defuntos Da Chariot O vocalista Criou uma banda Que se chama 68 Aquilo é agressivíssimo É violento Mas há uma energia Que eu vi ali Que não vejo E muito mais coisas A serem feitas hoje em dia E o disco chama-se In Humor and Sadness Não posso dizer três Não posso dizer três Eu não consigo Não consigo pôr três Nem dez Nem vinte Mas posso dizer Que os que me marcaram Sem dúvida Ela é o Woman dos Doors Mais o Waiting for the Sun Dos Doors The Queen is Dead Dos Smiths And Unpleasures Dos Red Division Black Posso dizer Que este último álbum De Black Rebel É sem dúvida Um dos álbuns Da minha vida É claro Vamos citar Porque Desculpa Fizemos-nos sofrer Isto custa Mas por isso é que Não se pode pensar É os primeiros Que vieram a cabeça É que nós fazemos Esta pergunta Muitas vezes Mas ninguém nos faz A nós Graças a Deus Mas E agora Continuando No Spirit Sound and Vision O que é que vocês Andam a ouvir Que é imperdível E que nos recomendam A todos nós Pois Já falei do D68 Andam a ouvir De uma banda Que se chama Listener Que lançou um disco Este ano também Que achei incrível É a base de Spoken Word Mas também vai buscar Muito punk rock E o movimento Ali dos anos 2000 Eles estavam ligados Aos Norma Jean E aos Chariot Na altura Estou a ouvir O disco deles Mas não andam a ouvir Muita, muita coisa nova Eu acho que em média Ouço dois, três discos Por ano Sinceramente Gostei muito Do último disco Para o Univer Gostei muito Do último disco Benjamin Clementine E assim De repente Recente Acho que é mais ou menos isto Acho que é mais ou menos isto Porque não Assim de repente Não estou a lembrar De mais coisas novas É isso Benjamin Clementine O Univer Vou ficar por aqui Vou ficar por aqui Eu ando a ouvir Muitas coisas Sim, agora O último CD O último álbum De Marrute Randall Que é É pouco conhecida também É folk americano Também É uma rapariga São putos São putos São putos de vinte e poucos anos E que partem tudo E é aquele mesmo O punk genuíno Das garagens De Londres Londrinas Depois Sei lá Vínhamos a falar Na viagem A Artic Monkey Que é logo Para mim Está divinal Embora as pessoas Digam que não Mas já se estava à espera Está divinal Tenho pena De não os ter visto E pá Pois o resto Não é nada de novo O que ando a ouvir É tudo antigo Estava só De ficar-se também registrado O Benji De Sun Kill Moon É um dos melhores discos Dos últimos dez anos Só isto Ah, e o último De Steven Stevens também E é o que estamos aqui Entrando na reta final E gostávamos de saber O que é que Há para o futuro Não só do T-Rex Mas do Miguel Brevemente Ideias Projetos Tensismos E a museu Também Tive a oportunidade De ver o vídeo De ouvir música E está Brilhante Brilhante Muito, muito bom Mas o que é que há na calha? Enquanto houver vida Vai haver discos Para fazer Acho que é por aí Museu, museu Está na calha Vamos gravar o resto do EP Só temos esse single editado Vamos gravar o resto do EP Agora em Outubro Para o disco sair No início do próximo ano Tio Rex Se eu ainda gostava De fazer Umas coisinhas este ano Ou uma coisinha este ano E atacar Depois com um álbum Porque a bem dizer Apesar deste disco Estar a ter uma expressão Em nível de tour E de pessoas a ouvir Que se calhar Não tinham conhecido A oportunidade De conhecer o projeto Antes dele Não deixa de ser um EP Em termos de estrada E não dá para esticar muito E então vou arrematar O meu ciclo tem sido sempre EP álbum EP álbum E vai isso Vai voltar a acontecer Mas ainda gostava de pôr Mais qualquer coisa cá fora Ainda este ano De lá para dezembro Ao nível de Temáticas E isso Se calhar ainda não posso Revolar propriamente Muita coisa Porque não há Há de haver mais 5 Há de haver mais 5 Se calhar não nos próximos discos E há de voltar a haver Discos em português Mas o próximo ainda vai ser Em inglês O álbum E esse vai ser Se calhar Acho que posso dizer Que o álbum Que eu estou a planear Fazer a seguir a este Como formalmente O próximo disco formal Vai ser quase Eu não quero dizer Um resumo Mas vai ser um apanhado Um bocado De tudo Até tivemos a falar Desta humanidade De onde é que vem Eu sou muito balizado Por duas coisas Na minha composição E na escrita Que é o tempo Ou o fim dele Neste caso a morte E essas duas coisas Estão por cima De quase tudo Que eu faço De uma maneira ou de outra E este disco Vai acompanhar um bocado Isso De uma maneira geral Não é um resumo Ou um Não sei como é Que é de explicá-lo Mas eu acho que o disco Vai englobar um bocado De tudo o que fiz Até agora Num só disco Muito focado Nessas temáticas Tom York Agora aquela banda sonora Que ele está a fazer Está a ver o tal E Maravilhoso E É perfeito Saca Um novo disco também Para acabar Miguel Se pudesses Viajar no tempo E E Falar com o Miguel Quando Começaste no mundo da música Ou o mundo da música Em toda a tua vida Que aconselho é que davas a esse Miguel? Eu Tendo em conta Eu nisso Tendo a viver a minha vida Um bocado Como uma bola de pimbola Bater nas paredes Mas sempre andar numa direção Sempre em frente Bato num sítio Vem para dentro Mas está sempre na diagonal A andar para a frente E nesse sentido Eu acho que isto se calhar É pertencioso Mas eu acho que não dizia nada Eu acho que deixava Eu fazer o que estava a fazer Porque Aquilo que fiz Trouxe-me até aqui E eu estou super grato Por isto Pelas oportunidades Todas que me são dadas E pelos sítios Que tenho tido o prazer De visitar As pessoas que tenho o prazer De conhecer e tocar Com os concertos Se calhar se dissesse Alguma coisa Eu também não me podo Induzir nada Porque eu fico logo E se dissesse Alguma coisa Se calhar ia mudar Alguma coisa E eu Exatamente Exatamente E acho que preferia Não dizer nada É uma série de resposta Não sei se queres acrescentar Alguma coisa Leandro Pronto Foi a nossa entrevista Hoje com o Miguel E com o T-Rex Mais uma vez Agradecer A tua presença Aqui no canal Sound and Vision Na T-Rex Agradecer a Eliana Mais uma vez Quero o conselho Que tens este aqui Quero a ajuda Toda a vida Que nos leva Tens este cá Para que também Todo o sucesso É bem merecido Mais uma vez Dar-te os parabéns Pelos teus discos Enquanto T-Rex Já falei aqui Do Muzimo Vão ouvir Porque é brilhante Então um pouco Como a Eliana disse É deixar aqui A alegreminha No canto do olho E ficarmos aqui Bem Muito arrepiados E acho que É daqueles músicos Que dava Para chegar ao final De esta entrevista E dizer Que teríamos Ainda não tocaste Mas já teríamos Todo o rosto Em convidar Novamente Em estares Futuramente Quer com este projeto Ou com outro projeto Porque seria Uma honra Uma honra Para nós Se queres acrescentar Uma coisa Já para este balanço Final Para na última Entrevista Do Verão De Centro Histórico Na última entrevista É verdade Acho que fechamos Com chave de ouro E vamos fechar Logo à noite Com chave de ouro Seguramente E partilho Da opinião Do Gonçalo Acho que Eu fiquei Encantado Com o conhecido Do teu trabalho Até agora E agora Tu moro Tinha por ver ao vivo Pronto E claro E não vai ser A primeira Vai ser a primeira vez Mas não vai ser a última Vamos ver por cá Muito obrigado Então pela Vossa presença Sigam Pois o Miguel O tio Rex E os projetos dele Porque de facto Vale muito a pena Acho que A partir desta entrevista Acho que vais ganhar Aí para a gente Se calhar não Muito obrigado Por tudo Portanto Voltamos depois No sábado Portanto Com o resumo Geral Do dia Do dia de hoje Portanto Obrigado pela Vossa presença Obrigado Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto